Sonsenis, faz o toque ali por baixo, briga muito o Léo Macaé, insiste o Corinthians, olha o Léo, vai na velocidade, pra lá, pra cá insiste o Léo Macaé, ele e três marcadores, olha o Léo Macaé, chance insiste o Tocou pra Edson Sá, chance! GOOOOOOOL! Tocou o Corinthians! Léo Macaé, camisa número 10, chega ao gol de empate, na cobrança de pênalti, escolheu o canto direito, o Nunes ainda tocou na bola, e cada vez mais artilheiro do campeonato alagoano, o Léo Macaé. Tem pressa o Corinthians, bola pra Maisena, a intermediária vai tentar de longe, o Maisena, Nunes, olha o Léo Macaé! Gol do Corinthians, de novo o Léo Macaé! Aos 32 minutos, uma boa jogada do Maisena, puxou pro meio, bateu o rasteiro no canto esquerdo, o Nunes soltou e no rebote, Léo Macaé pra fazer o segundo gol do Corinthians. Agora o Corinthians vira aqui, vira pra cima do CSE, dois a um, dois gols do Léo Macaé, chega a sete gols no campeonato alagoano, Léo Macaé! É futebol! Se você olha, que apitou o Corinthians e CRB no estádio da Pajussara, um jogo muito tumultuado, muito perturbado, lá vem o Corinthians com o Buiu, já deixou a marcação no chão, cruzamento, gol pintando a futebol juniores. Vai fazendo um belíssimo campeonato cristiano, e hoje tá aí, na equipe profissional, hein? Olha o toque do Léo Macaé pra Maisena, sensacional, puxou pro meio, o Reinaldo! Gol! Maisena! Por íntimo, desenvolve toda a equipe do CSE, Buiu, colocou pra Léo Macaé, a chance pra Buiu, olha mais um gol pintando! A zaga! Léo Macaé! Olha a enfiada pra Reinaldo Alagoano, que bolaço do Léo Macaé pra o Reinaldo! Quando puxou, a barreira anda, e a arbitragem não fala nada, olha o Léo direto pra o gol! Que golaço do Léo! Gol! Do Léo Macaé! Aos 18 minutos e 51, golaço do Léo Macaé! Que falta do Léo! Pra cima do Cororipio Corinthians! Pra fazer a festa aqui com os seus torcedores, Léo Macaé, artilheiro mais do que nunca do campeonato alagoano! Olha o Léo Macaé, recebe pelo setor direito, puxou pra trás, o Buiu tem a chance! Pra fora, Buiu! Tá cruzando essa hora de escanteio, tá aí a bola, lá em cima, quem sobe? O toque de cabeça, vai chegando mais ainda! O toque pra Léo Macaé! Cruzamento do Maisena, quem sobe nessa bola, o Edson de cabeça! Olha o Thiago, outro lançamento do Thiago pra o Léo Macaé! Dá até a linha de fundo, Léo! Evita a saída! Cruzamento, quem sobe nessa bola, afasta, Leandro! Tá passando o Buiu, puxou pra perna esquerda, cruzamento, vamos ver quem sobe nessa bola, Reinaldo Alagoa no toque pra o... Olha o gol de empate! Gol! O Léo Macaé e manda a torcida do CRB ficar calada! Olha aí o gol do Léo Macaé, antecipação, manda todo mundo ficar calado aqui o Léo Macaé! Aos sete minutos do segundo tempo, empata aí o Corinthians! O garoto Reinaldo ali tá ligado no jogo, Reinaldo! Soltão lá pra frente pra Léo Macaé! Faz a proteção, Léo! Deixou com o Reinaldo Alagoano, bola pra ele de novo, vai passar por aqui o Buiu! Levou o Corinthians pra o ataque, Buiu, cruzamento direto pra o golfe! Léo Macaé pra receber essa bola! Olha o Léo! Pra cima do Anderson, ex-Vasco, ex-Flamengo, Léo e Anderson! Olha o Léo Macaé, a bola pra o meio, pra Gustavo, insistiu pra invadir a grande área, ficou pedido o pênalti! O campo tá muito seco, olha o Selmo Lima, inverte aqui a bola pra Léo Macaé! Já chegou o Léo, cruzamento, quem sobe? Reinaldo Alagoano! Léo Macaé vem ali atrás, receberam essa bola pra fazer o lançamento pra o Bibi! Olha o Bibi! Foi pra o chão, falta marcada, falta pra cima! Salve o Léo, vai sacudir essa bola lá dentro, muito forte, que golaço! Gol do Corinthians! Léo Macaé pra ser artilheiro ao lado do Edson Tido Coruripe! Léo Macaé, mas que golaço na categoria! Olha aí o camisa 10 do Corinthians, aos 32 minutos! Olha a bola pra o Thiago! Léo Macaé já pediu, recebe o Léo! Duas jogadas do Léo Macaé! Que toque pra Reinaldo Alagoano! Bola apreensada, Reinaldo insiste! Anieri! Léo Macaé ganha ali, se for não pode bater de longe, demorou demais por ali! O Rafael, agora sim, tá valendo o lance pra Bibi! Olha o gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Ele tá de volta a fazer gol no Corinthians! Léo Macaé, camisa 10! Assim fica fácil, Léo! Aos 6 minutos e meio do primeiro tempo, o Bibi acreditou e a zaga do Ipanema parou! Cruzamento pra trás na saída do Beto! Nesse jogo o Corinthians busca uma vitória dentro de casa, já venceu fora! Olha aí a falta batida lá em cima, chance! Reinaldo Alagoano, ele gol pitando! Gol! Olha o Léo Macaé, roubou essa bola, o Léo Macaé! Olha o contra-golpe do Corinthians, finalzinho do primeiro tempo! O Léo vai levando o Corinthians pra o ataque! Vai pra linha de fundo o Léo Macaé na tentativa de ganhar o escanteio, escanteio pra o Corinthians! Penedense por 2x1! E o Corinthians vai vencendo aqui 2x1 também! Olha aí o Léo Macaé! Pra o Edson Sá, a chance foi pra o chão, é pênalti! Tempo, Léo Macaé e Beto, olha o Léo, tomou distância! Autorizado o Léo Macaé, a chance! Gol do Corinthians! Ele é muito esperto, o Léo Macaé! Colocou a bola de um lado, o goleiro do outro, pra fazer a festa da torcida! A 1 minuto e meio do segundo tempo... Estão dando um calor tremendo na zaga do Murici! Olha o Evanilson, olha só o Léo como chega! Briga muito! Ficou com a posse de bola! Insiste o Corinthians! Léo Macaé! Pulsou pra pera direita, pra Reinaldo Alagoano! Tá valendo o lance, Reinaldo! Gol! A inversão tá chegando mais ainda! Buio, vai na velocidade também o garoto Buio! Bola pra Léo Macaé! Esperto o Léo, deu certa a jogada! O cruzamento, olha o gol pintando o dia! Cruzamento pra Léo Macaé, muito forte! Chega ali pra Gustavo, a bola de sobra! Léo Macaé! Passou o Maxwell! Bola esticada pra ele! Tenta o cruzamento, Bibi de cabeça, Reinaldo Alagoano pra fora! Tá ali o Léo Macaé, a bola esticada lá em cima! Olha o gol pintando na trave! Vai pintar o segundo gol! Gol! Antônio Corria! Daqui a pouquinho Antônio! Olha a roubada agora do Toritias! Rodrigo Silva! Fez o toque! Brazulinho lá no outro lado! Marcação do Jota! Cruzamento! A chave! Gol! Tchau!